Eu queria uma situação difícil das pegas, o Flamengo Léo foi um sacrifício, o Rogério foi um sacrifício, o Sábio foi um sacrifício, aí não tem um leitor para ser mexido aí, né? Lá contra o Cascabel já vai ter mais jogadores, o Jogador já volta também, o Bruce Lee já volta também, foi uma pena, né? Eu não estava começando a fazer aqui no banco, mas tudo aconteceu com a gente aqui, uma coisa que nós não merecíamos pelo plantel que foi montado, pelos jogadores que tem aqui, pela disciplina que esses moleques têm, pela humildade que eles têm no dia a dia aqui para a comissão técnica, para o nosso campeonato, para com vocês da empresa. Nós estamos aqui há seis meses, nós juntos, vocês não tiveram uma crítica com relação à parte disciplinar, infelizmente as coisas do futebol, as coisas não aconteciam da forma que vocês gostariam, que eu também gostaria, mas hoje eu acho que foi injustiçado, eu acho que os jogadores não mereciam a derrota, eles estão todos de parabéns, fiquei muito contente, aquilo que eu falei para você ontem, a gente não gosta de perder, mas tem várias formas de perder o jogo, né? Acho que o jogo foi totalmente dominado por nós, os 95 minutos. Bom, se você errar com dignidade, o que aconteceu hoje aqui, né? Não, não, domingo lá vai ficar tranquilo, se ele vai, vamos botar o Dornilão para jogar também, o próprio Cita ali vai jogar, para não ficar aqueles comentários, que o cara não pode comentar, porque eu iria ser o primeiro a chamar a atenção de todos os jogadores que tivessem acontecendo alguma coisa. Infelizmente, vocês conhecem muito mais o Léo do que eu, já não está acontecendo ali, infelizmente eles se machucaram mesmo, né? É coisa que acontece no futebol, que nós não estávamos preparados para isso, Léo, aconteceu, prejudicou o time, claro que prejudicou. A gente vê que o nosso time tem uma qualidade técnica boa hoje, fizemos um jogo interessante, com um bom toque de bola, com saída de bola do zagueiro, sem dar chutão, mas infelizmente a sorte abandonou um pouco nós. O técnico, como jogou hoje aqui nas outras partidas, estaria um pouco melhor dentro do meu preparado, né? Eu só fico feliz assim, porque a gente sabe que nós montamos um grupo bom, né? Talvez faltou um pouco mais de peça, até você não participar dos treinamentos de semana, que eu comentei para o pessoal que nós estávamos fazendo errado. Nós estávamos lançando muito moleque do ano, ele só vai perdendo o jogo, estava queimando os moleques aí, que o Evandro perdeu confiança, o Gustavo perdeu confiança, o Natan evoluiu, o Léo já tem cancha, já fez o campeonato com o Paranaense, agora é o segundo campeonato desse, então o ano que vem vai jogar muito mais o time, são os menores mais preparados, os outros, nós colocamos eles no fogo, então a perspectiva, se não retorna ainda, o Fábio, Rogério, esses demais jogadores mais canchados, a tendência é lá em queimar todos eles. Então, foi bom acontecer isso, foi bom essa partida, de certo ponto, de regular para a boa que nós estamos fazendo hoje, para deixar uma imagem positiva. Eu estava comentando antes de você chegar, eu acho que esse grupo merecia o que acontecia, pela disciplina, nós estamos aqui já há praticamente seis meses, você acompanhou nós lá em Prudente, você viu o jogo que nós fizemos lá, a gente tinha tudo que fazer um grande campeonato, né? É um grupo que tem uma disciplina fantástica, é um grupo maravilhoso, que não me deu dor de cabeça. Futebol, é assim que funciona, funciona para o lado positivo, para o lado negativo, mas a parte disciplinar, a parte de humildade, a parte de ser humano, os caras são dez, nós não merecíamos de forma nenhuma passar por isso, mas são coisas que acontecem, e nós temos que ficar preparados. Obrigado. Eu que agradeço a todos vocês pela compreensão, eu sei que não é fácil para vocês, tudo mais fácil, não foi fácil para mim, foi uma experiência assim, ruim, mas que me fez bem, eu adorreci algumas coisas, que eu nunca passei com uma situação dessa, chegar a pouco sem ter jogador para colocar em campo, mas tudo só maturidade. Então eu queria agradecer a vocês, a emissora, pela compreensão, pelo carinho que me trataram, pelo respeito que tiveram pelos jogadores, fizeram as críticas de uma forma bem positiva, bem equilibrada, e foi aquela crise para denegreir mais do técnico, denegreir mais do jogador. Vocês entenderam, como a nossa diretoria, a própria torcida entendeu tudo o que estão passando, então se a gente continuar o trabalho, beleza, se eu não continuar, quero agradecer do fundo do meu coração pelo respeito que vocês tiveram pelo ser humano. Obrigado.